Shalom, você está no podcast Exegese e Exposição, Exegese on Demand para você. Aqui é o Devin Sobignon, eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no Seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Bom dia, meus queridos. Estamos já começando a nossa Escola Bíblica Dominical. Classe conjunta, naturalmente que crianças e adolescentes foram encaminhados para suas respectivas classes. Mas todas as classes de jovens e adultos estão aqui nessa classe conjunta. Você também que nos acompanha pela internet, que Deus nos abençoe no nosso estudo de hoje. Vamos então falar com Deus mais uma vez. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que temos de te adorar, de te cultuar a ti, de receber a tua palavra e agora pedimos, ó Pai, mais uma vez a tua bênção para que tenhamos um estudo da tua palavra que seja rico, que seja abençoador para a vida de cada um de nós. Clamamos assim essa bênção em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus em apenas um versículo, inicialmente, Levítico, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos estar meditando nessa manhã, fazendo um estudo bíblico na mensagem de Levítico para hoje. Veremos o panorama e análise desse livro. Esse livro que faz parte do Pentateuco, o terceiro livro da Bíblia. Então, vamos ler Levítico, capítulo 1, versículo 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele na tenda da congregação, dizendo. Então, olha que interessante, nós temos aqui a figura da tenda da congregação local, consagrada por Deus, para falar diretamente com Moisés. E vamos falar hoje, então, sobre o livro de Levítico. E você vai ver na nossa tela o nome hebraico do livro de Levítico. Como nós já falamos aqui, o livro de Levítico faz parte do Pentateuco. Naquele conjunto de cinco livros que, em hebraico, na Bíblia judaica, chama-se Torá. Torá é o conjunto de livros que compõe a lei escrita de Deus. Então, nessa lei escrita de Deus, o terceiro livro é o livro de Levítico. Já estudamos com o pastor Hidauro o livro de Gênesis, que trata da criação de tudo, apresenta a Deus como o Criador. Estudamos o livro de Êxodo, também com o pastor Hidauro, que mostra a Deus como o libertador do povo de Israel, daquela situação de escravidão no Egito. Em Levítico, nós vamos ver Deus sendo revelado como o santificador. Nós veremos isso aqui em Levítico. Então, em hebraico, Levítico, o nome dele é Vaikra. Vaikra, em hebraico. Por que Vaikra? Porque é, de fato, como é em hebraico, essa primeira palavra que aparece em Levítico. Como nós lemos aqui, Echamou. Vaikra, em hebraico, é isso. Echamou. E aqui, é interessante a gente perceber, porque depois que Israel é liberto do cativeiro egípcio, passa por toda aquela saga da abertura do Mar Vermelho, e está agora diante de Deus, no meio do deserto, Deus precisa dar diretrizes a esse povo, para quê? Para desintoxicar a mente de tantos séculos escravos lá no Egito. Eles tinham incorporado, inclusive, a adoração aos deuses egípcios. E ali, Deus tirando o povo da escravidão com mão forte, Ele está, portanto, preservando a geração do povo que Ele escolheu, para poder colocar em consecução toda a obra de salvação para a humanidade. Como nós já conhecemos, essa consecução da obra de salvação para a humanidade. Era preciso, então, que tirasse o povo daquela situação de escravidão. Por isso que é Vaikra, Echamou. Porque, de fato, a partir de agora, Deus passa a dizer para Israel detalhes de como Ele deve ser adorado. Muito interessante a gente perceber isso agora, porque em grego, a palavra levítico, o nome levítico, como está em nossas Bíblias, veio da Septuaginta. Veio do grego. Levítico, portanto, da Septuaginta, significa leis dos levitas. Os levitas são aqui os descendentes da tribo de Levi. Aquela tribo separada para servir a Deus como sacerdotes, como levitas na presença do Senhor, dedicados exclusivamente a servir ao Senhor no templo e nas coisas que dizem respeito ao templo, aos sacrifícios, a tudo. Então, aqui, em Levítico, a gente vai entender e vai perceber como que Deus quer ser adorado, quer ser cultuado no Jael Antigo. Ué, mas aí você vai perguntar, o que isso tem a ver comigo hoje? Eu estou no Brasil, século XXI. Nós não adoramos a Deus aqui como o Jael adorava antigamente, no Egito. Essa era do Egito, não é? Por que eu tenho que ler Levítico? Por que eu tenho que entender isso? O que isso diz a minha vida? A mensagem principal de Levítico, meus amados, é a palavra de que Deus é santo e Ele precisa ser adorado em santidade pelo Seu povo. Nós não podemos chegar a Deus do modo como a gente acha que a gente pode chegar. Não, quem dita as regras é Ele. Quem quer ser adorado é Deus. Ele que vai mostrar para nós como Ele quer ser adorado. Então, por mais que eu tenha muitas opiniões, por mais que se alguém perguntar como é que foi o culto hoje, ah, o culto foi bom, por quê? Porque eu polei, eu dancei, eu plantei pananeira, eu imitei macaco no meio do culto, fiz um monte de coisa. Por que que o culto foi bom? Porque eu fiz esse monte de coisa diferente. Entendeu? Não importa, meus irmãos, porque não importa o modo como eu acho que deve ser adoração a Deus, não importa. O que importa é como Deus revelou que Ele quer ser adorado. Como que Deus revelou que quer ser adorado por Israel? Como? Você vai ver aqui em Levítico. Como que hoje nós podemos adorar a Deus? Você vai ler lá em João 4. Como Jesus disse para a mulher samaritana. Algumas coisas mudaram. O tempo não existe mais. Então, nós podemos hoje adorar a Deus? Ainda assim, em Espírito e em verdade. Como diz lá em João 4. A mulher samaritana. Jesus disse isso para ela. Mas, na época, nesse fato histórico aqui para Israel era desse jeito. E a gente vai ter um pouquinho de conhecimento sobre esse tipo de adoração como era no passado. Eu não sei se vocês sabem, mas para Israel, a Bíblia é estudada na escola, mesmo para famílias ateias, mesmo para judeus ateus. A Bíblia é estudada por uma criança na escola desde o começo. Sabe por quê? Porque a Bíblia, para eles, é um livro que fala sobre a história da nação de Israel. Então, eles estudam a Bíblia como um livro histórico. E, claro, quem é judeu praticante, ortodoxo, vai também entender a Bíblia como palavra de Deus, é lógico. Mas, mesmo para quem não é, vai estudar. A criança, mesmo que seja uma família que não crê em Deus, lá em Israel, estuda a Bíblia na escola. É obrigação. Para fazer prova, tudo bonitinho. Leva uma versão da Bíblia hebraica chamada Tanar Korem. Eu até tenho uma edição dessa lá em casa. Eu comprei, veio lá de Jerusalém. Eles usam isso. A criança leva para a escola a mochila. como qualquer outro livro. E adivinha qual é o primeiro livro que a criança aprende na escola? De toda a Bíblia. Qual o primeiro livro que ela estuda? Vai crá. Levítico. Levítico é o primeiro livro que a criança, desde o começo, lá em Israel, aprende na escola. Por quê? Porque fala do que Deus já quer para o judeu praticante ou não, se ele é praticante, ele vai crer, se ele não é praticante, ele não vai crer, mas ele tem que estudar. O que Deus já quer do seu povo, desde a infância, vai aprendendo o que Deus já quer em termos de santidade da nação de Israel, do seu povo de Israel. Então, em grego, levítico significa a lei dos levitas. Por excelência, este é, na verdade, um livro onde o Senhor nos chama e nos fala. Você pode ver depois, com calma em casa, no capítulo 4, capítulo 6, capítulo 8 e tantos outros também, porque é Deus falando para Israel, através de Moisés, o tempo todo, no deserto. Aliás, o nome de números, o livro de números que vamos estudar na próxima semana, se Deus assim nos permitir, em hebraico é pamitbar, que é no deserto, a gente vai ver isso semana que vem. Pamitbar. Mitbar, em hebraico, é deserto. E no meio da palavra deserto, tem a palavra davar, em hebraico. Davar significa palavra. Ou seja, é no deserto que Deus chama e fala. Você que, ah, quero sair logo do deserto, não aguento mais esse deserto, aprenda enquanto você estiver enfrentando o seu deserto, porque é no seu deserto que Deus vai falar com você. E o tempo todo, em Levítico, é no deserto, Deus chamando e Deus falando com o povo. É na sua hora de crise, meu irmão, minha irmã, que Deus vai falar com você. E você precisa estar atento, atenta à voz dele, para, de fato, conseguir sair mais rápido do deserto. Porque Deus só vai te liberar do deserto depois que você entender o que Ele quer falar com você. Quanto mais você demorar a ouvir a voz dele e entender o que Ele quer dizer, mais tempo você vai ficar no deserto. Percebeu? Então, que possamos ser inteligentes e prestar atenção de verdade à voz de Deus mesmo enquanto estamos no meio do deserto. O autor do livro, naturalmente, foi Moisés. Moisés foi o autor do livro. A data da escrita foi a mesma data aproximada de Gênesis e Êxodo, como vimos até agora. 1.445 a.C. Está bom? Essa é a data aproximada. O tempo da ação do livro decorre em 1.445 a.C. nas últimas semanas do povo ao pé do Monte Sinai, enquanto recebiam as leis. ou seja, continua imediatamente continua imediatamente onde Êxodo parou. Êxodo termina ali. Tem os dez mandamentos. O povo está ali recebendo o que Deus quer falar. Aqui, agora, Deus fala com Moisés e explica como ele tem que ser adorado. Está bom? O versículo-chave está no capítulo 19, versículo 2, e também no versículo 20 e versículo 26, que é a mesma mensagem nesses dois versículos. Ser-me eis santos, porque eu, Senhor, sou santo. A palavra hebraica para santo é kadosh. Kadosh, para santo, significa separado. Ou seja, como assim separado? Sim, separado. Essa ideia de juntos e tchalonal está tudo junto e misturado. Isso é antibíblico para quem é crente. Guarda isso. Você não tem que se juntar como a Floreda diz, com essa gentalha. Entendeu? Claro, que é uma piada, lógico. Você não tem que se juntar. Você não tem que ouvir a voz da sua mãe quando você é da criança. Você não é todo mundo. Entendeu? Você tem que se separar. Por quê? Porque você é povo separado, é povo santo. E olha que interessante. Ser-me eis santos, porque eu, Senhor, sou santo. No mesmo nível de santidade perfeita que Deus é, é o que Ele requer da gente. Mas como assim? Eu não posso ser santo no mesmo nível que Deus é. Deus é perfeito. Eu não sou. Na prática, eu não consigo ser ainda. Um dia eu serei, porque eu serei plenamente santificado. E essa santificação, ela é... Na verdade, eu já fui plenamente santificado em Cristo. Deus já me declarou santo em Cristo Jesus. Mas na prática, ainda tem algumas manchas ali. A coisa não está bem. Não está aquela brastempe de santidade. Mas vai chegar o dia aí que essa santidade plena e perfeita vai estar plenamente calcada na minha vida. Quando isso acontecer, aí de fato eu vou ser santo no mesmo nível que Deus é. Mas isso não me exclui. Embora esteja lá em cima o ideal, e o meu real está aqui embaixo, isso não me exclui, como servo de Deus, de me esforçar para atingir esse ideal, ainda que eu esteja lá tentando dar os pulinhos lá para tentar alcançar, porque a estante está alta demais. Deus quer que eu desça os pulinhos. Entendeu? Deus quer que eu me esforce para alcançar esse ideal, ainda que o meu real esteja lá embaixo. É esse esforço que Deus quer da gente. Então, sejam santos porque eu, Senhor, sou santo. Seja separado. Não se mistura com qualquer um. Você vai conviver com todo mundo, é lógico. Vai conviver bem com todo mundo. Mas se você se sente plenamente ambientado, num ambiente que é avesso às coisas de Deus, tem alguma coisa errada na sua fé. Entendeu? Você tem que se relacionar com todos. tem que ser amigo de todos. Mas intimidade mesmo, você vai ter dificuldade quando você realmente se aproxima de Deus. Porque isso é o princípio da santidade. O kadosh. A separação que Deus requer de todo o servo dele. Não dá para ser igual a todo mundo. Tem que ser diferente. Isso tem um preço a pagar. Israel até hoje paga o preço de ser diferente para o mundo. A santidade que Deus requer de Israel faz com que o mundo odeie Israel. E tem que ser assim. É assim desde a história. É assim até hoje. O cristão é a mesma coisa. Por que Jesus disse que o mundo odiaria a igreja, odiaria os cristãos? Como odeia o próprio Cristo. por causa dessa proximidade da luz. Dessa proximidade com Deus. Quanto mais próximos de Deus, mais próximos da luz. E isso irrita quem quer viver nas trevas. Entendeu? O preço a pagar é alto, mas olha, vale a pena. Servir a Deus vale a pena. Não há projeto melhor na sua vida. O tema do livro de Levítico. Ele é um manual de leis para os levitas e sacerdotes regerem as suas vidas e ministrarem ao povo com princípios morais, espirituais, éticos, litúrgicos e cerimoniais visando a santidade do povo de Israel. Então, quer saber como agradar a Deus lá no Israel Antigo? Se você fosse judeu lá no Israel Antigo? Aqui é o manual. Por isso que as crianças desde o começo aprendem o livro de Levítico. Começam estudando o livro de Levítico nas escolas lá em Israel. Conteúdo do livro. Em Levítico conhecemos o Deus Santificador. Deus separa a tribo de Levi para o serviço do tabernáculo e desta tribo separarão e sua descendência para o sacerdócio. É o pacto Levítico como está nos capítulos 8 e 9 e também em números capítulos 8. Após caminhar em três meses pelo deserto Sinai, o povo de Israel chegou ao pé do monte Sinai. Depois de experimentar a libertação, eles precisavam conhecer o caráter, a vontade, as leis do seu Deus, o seu Senhor a fim de segui-lo, obedecê-lo e agradecê-lo. Então, essa separação de Deus envolve questões religiosas, espirituais, morais. Falar de moralidade hoje é quase um palavrão, não é? Mas Deus requer-se em moralidade daquele que se aproxima dele. Não há como servir a Deus sem um padrão moral específico de santidade, de separação do mundo. A igreja também hoje, assim como o Joel antigo, antigamente, precisa ser sal da terra e luz do mundo. Isso significa ser diferente do mundo. Você não tem que ser influenciado ou imitar o mundo ou trazer o mundo para cá, para a igreja. Você, como igreja, precisa ser influência para o mundo. Ser sal da terra e luz do mundo é influenciar lá fora. Entende? Não é porque o mundo inventou o metaverso que algumas igrejas estão inventando igrejas de metaverso. Como é que vai ser a conversão do metaverso? Vai ser virtual também? Entendeu? A gente está perdendo a noção, perdendo a noção do que é de fato amar e servir a Deus de modo separado para a gente ser luz do mundo e não para o mundo iluminar com as suas trevas a nossa mente e o nosso coração. Deus já disse como Ele quer ser adorado. cabe a gente perceber qual é a revelação dEle e simplesmente obedecer. Obedecer a Deus pode nos fazer não ser aceito perder seguidores no Instagram. isso para falar pouco, porque em certos países aí o povo perde a vida porque está servindo a Deus. Não está perdendo só seguidor no Instagram, está perdendo a vida. Será que eu estou disposto a de fato inclusive entregar a minha vida inteira por amor ao modo como Deus quer ser adorado? é o preço alto. Mas a minha perspectiva é que a nossa geração provavelmente não esteja preparada para isso. Não esteja preparada para isso. Servir a Deus tem um preço a pagar. Eu preciso, eu particularmente eu preciso me enquadrar nessa coragem de servir a Deus por mais diferente e relevante para o mundo que isso pareça ser. Entendeu? Então Israel permaneceu onze meses parado na nação inteira parado no deserto recebendo essas orientações que Deus dava através de Moisés. Desde o Êxodo XIX por todo o livro do Levítico encontramos Deus comunicando-se com eles por meio de Moisés. São leis morais, espirituais, comportamentais, cerimoniais, etc. Deus quer se envolver com tudo o que nos diz respeito como pessoas. Tá bom? Então essa é a mensagem, esse é o propósito do livro de Levítico. Claro, fazendo aporte, fazendo os devidos ajustes, esses princípios gerais que valiam para Israel no Antigo Testamento também valem para nós hoje. Entendeu? A primeira mensagem que você pode guardar no seu coração, por favor, guarde isso. Não importa o modo como você acha que um tipo de culto deve agradar a Deus, a sua opinião não vale aqui. A opinião que vale é a opinião de Deus, o que ele disse, é isso que vale. Minha opinião não está nem no segundo lugar, para ser sincero. Entendeu? É a opinião de Deus que vale. Ponto final. Qual o nosso papel, irmão? Entender a vontade dele e colocar em prática, obedecer fidelidade ao que Deus revelou na sua palavra. Entendeu? Bom, divisão do livro. são um, dois, três, quatro, cinco, cinco partes que foram preparadas aqui, todos com letra S, para facilitar a memorização. Então, a divisão do livro é assim, cinco partes. Primeira parte, sacrifícios, capítulos 1 a 7. Segunda parte, sacerdócio, de 8 a 10. Saúde, de 11 a 15. Sim, Levítico fala de saúde, de lei de saúde. O que você come, olha como eu tenho que aprender isso. O que a gente come determina o modo como também cultuamos a Deus. Eu falo sem autoridade nessa parte, mas também, Levítico trata disso. Separação, a lei da separação, olha a santidade aqui. Solenidades também, solenidades em Israel. Está bom? Esboço do livro, você percebe aqui o esboço do livro. Aqui, em capítulos, já estamos dividindo aqui, de 1 a 7, diferentes tipos de sacrifícios, ou seja, holocaustos, manjares, pacíficos, de pecados, por ignorância, pecados ocultos, voluntários, culpa, etc. Tem vários tipos de sacrifícios. A gente, com a mente ocidental, a gente leu, ah, para fazer um sacrifício lá já é o antigo. Ah, sacrifício é tudo a mesma coisa, tudo matando cordeiro. Haja cordeiro para matar, não é. Tem vários tipos de sacrifício, cada um tem um tipo, cada um tem um objetivo, cada um tem um jeito. E Deus especificou milimetricamente, nos mínimos detalhes, cada forma de fazer o sacrifício. Certo? Então, capítulo 8, Arão e seus filhos consagrados. ao sacerdócio, não é? Capítulo 9, Arão oferece sacrifícios a Deus. Capítulo 10, o fogo estranho de Nadab e Abiú. Isso aqui é terrível, gente. O modo como contuamos a Deus, e Deus leva isso tão a sério, que Nadab e Abiú levantaram, no capítulo 10, um fogo, o que a Bíblia chama de fogo estranho. Eles quiseram fazer um sacrifício fora das especificações que Deus havia dado. Como é que ficou essa história? Acabou em pizza? Ficou tudo por isso mesmo? Ah, deixa pra lá, eles só erraram aqui, de repente eles vão acertar depois? Não. Deus leva a sério isso. Deus matou Nadab e Abiú, os dois filhos mais velhos de Arão. Aliás, Arão, vou te contar aí. Arão é uma situação, ele e a família dele é uma situação. Matou, na mesma hora. Olha se Deus fizesse assim hoje. Não é? Quantos pastores estariam em holocausto vivos aí, nas igrejas aí? A coisa fica estranha, não é? Quantos pastores aí no metaverso iam ser sacrificado enfim. Então, fogo estranho de Nadab e Abiú. Capítulo 11, alimentos santos. Não é qualquer comida que judeu come. Judeu não pode comer certos tipos de peixe, não come carne e porco, não come camarão, não come, não come nada que tenha sangue. não pode. Para judeu, essa é uma lei que até hoje eles obedecem. É a lei de kashruti. De kashruti, de alimentos kosher, kosher é permitidos. Isso é Deus que mandou, não é o homem que inventou não, é Deus que mandou fazer assim. Então, tem também as leis da alimentação. Do capítulo 12 ao 15, corpos santos. Sim, o seu corpo também tem que ser um corpo que glorifica a Deus em santidade. Capítulo 16, o dia da expiação, em hebraico Yom Kippur. Até hoje, eles fazem o dia da expiação. A palavra expiação, muitos crentes não sabem o que significa. expiação com X, como está escrito ali. Não é com S. Expiação com S é você querer expiar a vida dos outros. Isso não está na Bíblia. Não é para fazer isso, pelo amor de Genésio. Não é. Expiação com X. Expiação com X significa cobertura. Vem do verbo kapar. Por isso Yom Kippur, verbo kapar em hebraico. que significa cobrir, cobrir por cima. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pinhon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. E aqui vem um detalhe interessante, descoberto há pouco tempo pela arqueologia. Você sabe porquê, embora isso o pastor Hidaro já explicou, explicou muito bem, mas como é uma descoberta recente, provavelmente ele não teve ainda acesso a ela. Sabe porquê que Deus mandou que Israel pegasse o sangue do cordeiro e tapassem as ombreiras das portas, os obrais das portas das casas do povo de Israel para que o anjo da morte passasse por cima naquele momento da Páscoa? Sabe porquê? Tem um motivo. Foi descoberto há pouco tempo. A explicação é um pouquinho longa, mas vale a pena. Vai ser interessante você saber isso. Na cultura egípcia antiga não se tinha o costume de caprichar muito nas casas do povo em geral. As casas eram feitas de maneira simples, tanto que eram quase como casas de pau a pique que por qualquer evento, qualquer inventaria derrubava e o povo ficava sem casa, depois reconstruía e não investiam muito dinheiro nas casas das pessoas em geral. Onde que ia o dinheiro no Egito antigo? Para monumentos como pirâmides, esfinges, grandes monumentos do Império Egípcio antigo e principalmente nas pirâmides que eram sarcófagos de faraós. Investiam um diarão, trabalho escravo, enfim, muita coisa para poder fazer monumentos enormes. Era o costume. E, claro, o palácio do próprio faraó, lógico. Agora, a casa do povo em geral não tinha muito esmero para fazer. Então, não tem muitos achados arqueológicos de como eram as casas populares na época do Egito antigo. Mas o que acontece? Como caprichavam nos templos e nos sarcófagos e em pirâmides, tinha um local específico nesses lugares que foi preservado pela arqueologia que tinha lá o desenho do que eles chamavam de a porta falsa. O que era a porta falsa? Era uma imitação de como eram as portas das casas em geral lá no Egito antigo, mas que não era uma porta real, era uma porta falsa que, na mentalidade egípcia, aquela porta falsa dava lugar ao mundo espiritual egípcio. E aí, se vê lá com a Nubis, enfim, era a escatologia individual do Egito antigo. Essas portas falsas tinham umbrais, era o desenho com umbrais. Nesses umbrais estavam escritos em Egito antigo, em hieróglifos egípcios antigos, preces pedindo a esses deuses antigos para que estivessem protegendo o morador da casa nessas portas falsas. Então, esse achado arqueológico permite a gente fazer uma inferência e perceber a lógica do porquê que Deus mandou pintar com o sangue do cordeiro. Além do simbolismo para Israel, que é o cordeiro, o sangue, e todo o simbolismo que já conhecemos, inclusive, o Novo Testamento traz essa ponte colocando que Jesus é o cordeiro de Deus por causa do sangue molado, que traz salvação e tudo mais. Tinha esse simbolismo para a própria nação de Israel que havia recebido a culturação egípcia, inclusive colocando os batentes nas portas essas orações com caracteres egípcios em honra aos deuses pagãos egípcios. Aí vem Deus e fala o seguinte, vai pintar por cima dessas inscrições, dessas orações, o sangue do cordeiro, vai cobrir, vai capar, cobrir, é capar em hebraico, cobrir. Por que vai cobrir? Porque o que vai libertar vocês da escravidão não é pedir para nenhum Deus egípcio, sou eu que vou providenciar e é pelo sangue do cordeiro como eu quero que seja. Percebe a beleza da coisa? Quando a gente começa a estudar e perceber isso, a gente vê detalhes que nos falta ao conhecimento e que fazem todo sentido quando a gente passa a perceber. Ali era mais uma, além das pragas e tudo mais, era mais uma afronta que Deus estava fazendo aos deuses egípcios. Inclusive, pintando os uprais das portas com o sangue do cordeiro. Mas deixa eu voltar para Levítico, nosso tema aqui é Levítico. Deixa eu abrir de novo aqui. Vamos lá. Então, temos aqui, o dia da expiação. A expiação, portanto, é quando o cordeiro era morto, o sangue espargido ali no altar do sacrifício, respingado também assim no véu do tabernáculo, tudo com um simbolismo, um pouco daquele sangue também levado lá para o Santo dos Santos, colocado em cima da Arca da Aliança, tudo isso tinha um valor simbólico tremendo. e expiação é isso, é o sangue do cordeiro cobrindo espiritualmente o pecado do ofertante ou da nação inteira no dia do Yom Kippur ou de cada ofertante individual nas suas ofertas apresentadas no tabernáculo. Então, o dia da expiação é o dia do Yom Kippur onde faz a expiação com o sacrifício do cordeiro para a nação inteira era um evento como até hoje ainda é um evento, não se faz sacrifícios mais, mas ainda hoje se comemora na cultura judaica o Yom Kippur, o dia da expiação. Também, proibição de comer sangue e olha que interessante galinha molho pardo churrasco pingando sangue é proibido inclusive no Novo Testamento inclusive para gentios. No Conselho de Jerusalém chegou-se a essa conclusão que mesmo os gentios cristãos já no Novo Testamento deviam evitar proibir na verdade a palavra que aparece é proibir de carnes sacrificadas que que é carne sufocada é quando você pega a galinha por exemplo quebra o pescoço dela o sangue inteiro está nela como é que se faz do jeito judaico que é o jeito como Deus mandou tegola bota de cabeça para baixo e deixa pingar sair o sangue inteiro depois que sai o sangue todo aí sim tem toda uma limpeza e depois a carne está pronta para o consumo carne sufocada é isso é quando você não degola o animal e deixa o sangue inteiro nele e você come a carne misturada lá com aquele sangue coagulado Deus não quer por que Deus não quer? tem uma lógica por trás disso Deus disse lá em Gênesis que a vida que Deus deu está no sangue é só você ler em Gênesis está lá a vida está no sangue então Deus não quer que você leve de modo leviano essa questão de ingerir o sangue tá só para que você entenda aqui vai ah mas eu vou deixar de comer então meu churrasco mal passado que eu adoro também aquela carne vermelhinha suculenta há controvérsias aí que dizem que não é casinho faz churrasco a carne suculenta dizem que é o suco o suco não é sangue o suco da carne não é sangue enfim tem uma discussão aí mas eu só estou reproduzindo o que a bíblia diz a bíblia diz que tanto Israel não pode comer sangue quanto também essa proibição permanece para cristãos no novo testamento inclusive cristãos gentios como é o nosso caso pode guardar um pouquinho porque no final que a gente vai colocar as perguntas aí levanta o dedo se puder guardar a pergunta que aí depois cadê o Bruno está aí? cadê o Bruno? não estou vendo o Bruno ajuda aí pegar o microfone para poder trazer oi? foi ali foi ali e já volta quando ele voltar ele já vem então está bom vamos lá epa vou voltar aqui então proibição de comer sangue para Jael e também para a igreja em alguns aspectos casamentos ilícitos no capítulo 18 do 19 ao 22 leis variadas modo geral leis variadas para Jael de 23 a 25 festas solenes são sete festas judaicas ao longo do ano tá bom? a gente vai falar um pouquinho sobre elas depois obediência e desobediência além no capítulo 26 e por fim no capítulo 27 o último capítulo de Levítico votos solenes que Deus estava ali colocando para o povo tá bom? segunda parte do nosso estudo de hoje análise de alguns aspectos interessantes de Levítico no último capítulo de Êxodo Moisés terminou a construção do tabernáculo e Deus estava presente ali era uma um atestado da aprovação de Deus para tudo que foi feito no tabernáculo inclusive com as as regras que ele estava dando no primeiro capítulo de Levítico Deus chamou Moisés e começou a ditar as leis para o povo e dali vai e segue todo o livro nessa toada palavra direta de Deus mostrando como ele deve ser cultuado como ele deve ser adorado após os dez mandamentos e o tabernáculo o povo precisava então aprender a forma correta de cultuar adorar e consagrar-se a Deus ser santo como Deus é santo santidade é neste livro tema palavra enfática e verso chave então quer resumir o livro de Levítico com uma palavra só santidade 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 é o Senhor tá bom cinco tipos de ofertas agora vamos destrinchar aqui alguns tipos de ofertas claro destrinchar mas de modo rápido porque não dá muito tempo mas vamos lá holocaustos ofertas de holocaustos em hebraico olá olá oferta de holocaustos em hebraico são sacrifícios de consagração oferecidos diariamente pela manhã e a tarde o animal macho sem a sua pele era completamente queimado como as especificações do primeiro capítulo de Levítico então holocausto era um sacrifício de consagração pessoal antigamente se fazia para se consagrar a Deus oferta de manjares oferta de comunhão e ações de graça como está no Levítico 2 feito com farinha e azeite aqui não tinha animal para sacrificar era farinha e azeite se apresentava lá a Deus e essa oferta era uma oferta de comunhão com Deus e ação de graças tá bom era um outro tipo de oferta também oferta pacífica que produz paz né oferta de paz era uma oferta também de comunhão com Deus e de ação de graças também assim como a oferta dos manjares como está no Levítico 3 era realizada como animal macho ou fêmea sacrificado e queimado ao Senhor então oferta de manjares não tinha animais era uma oferta para mostrar comunhão com Deus e também com as pessoas e oferta pacífica é o mesmo propósito só que agora envolve animais tá bom de oferta para Deus por que que é pacífica porque não era oferta para cobrir pecado não era para pedir a Deus perdão para algum pecado era pacífica porque era para mostrar a sua adoração a Deus era uma oferta voluntária agora começa a entrar nas ofertas pelo pecado oferta pelos pecados como está nos capítulos de 4 e 5 era para expiação dos pecados lembra que nós já falamos aqui que expiação é a cobertura a cobertura então é o cordeiro aqui que era sacrificado cobrindo o pecado do indivíduo aqui tem aquela ideia da substituição o cordeiro o cordeiro substituindo o indivíduo porque o indivíduo que cometeu o pecado era ele que tinha que estar ali sendo sacrificado mas como o Deus não exige sacrifício humano substituiu pelo cordeiro mas o cordeiro especificado pela lei macho sem defeito tudo bonitinho como outro figurino matava-se então o cordeiro como é que era a cerimônia o pecador sob a orientação do sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do cordeiro simbolicamente passando para ele os seus pecados que estão ali querendo perdão e o cordeiro então era degolado sacrificado e então era queimado por inteiro nessa oferta pelos pecados aqui é o sacrifício mesmo é esse tipo de sacrifício que acontece uma vez no ano no Yom Kippur que a gente está falando aqui o animal substitui o homem pecador no sacrifício prenuncia o sacrifício vicário de Cristo por nós a palavra vicário significa substitutivo então o sacrifício de Cristo que nos substituiu na cruz do calvário como o sacrifício do cordeiro substituía também o pecador que estava ali oferecendo o sacrifício a quinta oferta 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 pela culpa capítulo 5 6 e 7 expiação de pecados contra Deus ou homens que admitiam compensação também compreendia derramamento de sangue animal inocente e mais restituição ao ofendido do que for extorquido ou furtado e mais um quinto ou seja aqui na oferta pela culpa é quando o ofertante cometeu algum erro uma falta contra Deus direta ele vai então é se essa se esse pecado que ele cometeu ele permite reparação financeira reparação do que do que acabou cometendo então se for contra Deus ele oferece e dá uma porção ali para o templo para o tabernáculo se for contra um irmão ele além de oferecer uma oferta ele ainda faz a reparação do valor integral do que foi o prejuízo que ele causou e mais aumenta um quinto soma mais um quinto e aumenta para poder haver uma reparação justa é a nossa ideia de juros e correção monetária é essa ideia ali de um quinto acrescentado ao valor total do que foi extorquido ok muito bem essas são as ofertas portanto vamos falar agora sobre as festas judaicas que são em número de sete no Levítico 23 já começa a tratar delas com as suas datas ritos e significados típicos também primeiro o tipo de festa era a festa semanal até hoje eles observam todas essas sete festas tá nas festas semanais temos a principal o Shabbat o sábado separado para descanso e todos deveriam se abster de qualquer trabalho nesse dia os sacerdotes faziam oferta em dobro e traziam novos pães da proposição ao tabernáculo ou seja assavam novos pães colocavam lá no tabernáculo para que pudessem então usar esses pães específicos da proposição eles compunham as ofertas também aqui no próximo você vai ver que existem também essas festas mensais antes de seguir aqui com as festas mensais eu preciso explicar para vocês uma coisa importante para o judeu antigo e até hoje uma festa não era apenas uma celebração apenas é mais do que isso quando por exemplo o judeu celebra a Páscoa ele não está apenas comendo lá no jantar e festejando ele está revivendo é mais ainda do que relembrar é reviver o que ele está celebrando na festa ou seja se faz a Páscoa judaica é como se estivesse revivendo com cada elemento do jantar de Páscoa com cada elemento simbólico está revivendo o que aconteceu lá no passado quando Deus libertou Israel do Egito agora você entende porque que Jesus na última ceia que era um jantar de Páscoa a última ceia era um ceder de Pesach como se diz em hebraico é um jantar de Páscoa era esse jantar no jantar de Páscoa pega-se quatro taças de vinho e em números diferentes ele toma um gole de vinho daquela taça além dos outros elementos da Páscoa que é o pão asmo o ovo não tinha na época de Cristo mas hoje tem ovo o ovo cozido ervas amargas enfim toda aquela Páscoa judaica a última ceia foi um ceder de Pesach foi um jantar de Páscoa e agora você entende porque que ele pegou um dos cálices provavelmente o quarto cálice de vinho junto com o pão asmo o pão sem fermento porque que ele diz tomar e comei fazer isto em memória de mim não é só para lembrar quando você participa da ceia todos os meses domingo que vem vai ter né quando você participa da ceia todos os meses aqui na igreja a intenção de Cristo em falar tomar e comer memória de mim é para você reviver na sua mente no seu coração na sua vivência espiritual você vai estar revivendo o que ele está representando ali os elementos do pão e do vinho do suco de uva entendeu é mais do que apenas celebrar um evento muito mais do que isso é uma é um é um revival né um revivalismo do que de fato aconteceu e está sendo representado naquele momento por isso que ele disse em memória de mim foi com essa intenção na mentalidade da cultura judaica então como a gente está vendo aqui toda semana tem a festa semanal que é o sábado o shabat tá bom começa na sexta-feira às 18 horas aproximadamente vai até o sábado às 18 horas esse é o shabat do povo judeu festas mensais a primeira delas lua nova realizava-se no dia da lua nova e era o som de trombetas trombeta não é trombeta tipo aquela do na idade média né com as trombetas de ferro não é o shofar o shofar era uma trombeta feita com chifre de carneiro até hoje existe mais ou menos como o berrante né que se usa aqui no Brasil aquele berrante só que o berrante é com chifre de boi né e é maior e o som também é maior o shofar tem vários tamanhos é feito com chifre de carneiro então prepara-se o shofar o shofar não era instrumento musical o povo da música aí não era instrumento musical o shofar era como a corneta que se toca no exército é pra chamar a atenção do exército pra ficarem alinhados pra algum evento tem o toque da vorada né no exército o shofar era mais ou menos isso era um toque tinha um valor simbólico e espiritual nas festas mas de modo prático era pra chamar a atenção do exército pra estar preparado para a guerra tá então o shofar era um instrumento não musical mas um instrumento na verdade de estar chamando a atenção do povo pra isso tá bom não era proibido o trabalho nesse dia da lua nova mas sacrifícios em dobro eram oferecidos a lua nova do sétimo dia que é o mês de tisri em hebraico que é equivalente ao nosso outubro indicava o começo do ano civil e a festa do ano novo judaico que é chamada até hoje rosh rashanah que recebia na época o nome de festa das tropetas ou yom teruah tá era a festa dos shofares a festa das tropetas como o shofar por fim as festas anuais aconteceu apenas uma vez no ano a páscoa e também a festa de poesagos que é juntos ali a páscoa era comemorada no dia 14 de abril que é o mês de aviv e lembrava a libertação do cativeiro egípcio a festa dos poesagos e a do dia 15 ao 21 de abril como continuação da páscoa comemorando as dificuldades da fuga apressada a festa das primícias era o segundo dia da festa dos poesagos que era o dia 16 de abril onde eram dedicados ao senhor todas as primícias das colheitas tá bom acabei acabei lendo aqui sem passar aqui perdão agora aqui Pentecostes no quinquagésimo dia também chamado da festa das semanas comemoradas 50 dias após a páscoa tinha o objetivo de agradecer a Deus pela colheita da servada e dedicar a próxima colheita do trigo então hoje inclusive nessa época depois da páscoa os judeus estão fazendo a contagem do homer homer é uma é uma medida que eles usam uma porção que era uma medida antiga então eles colocam ali feixes de cevada lembrando que cevada aqui não é para fazer cerveja não é para cerveja ok cevada aqui era usada assim como o trigo para fazer pão o pão de cevada era o pão mais barato que os pobres comiam e o pão de trigo feito com trigo era o pão mais caro era o pão que era mais raro então o pão mais comum era feito com cevada que era moído triturado e assado como pão ok muito bem dia da expiação que é o que porco nós já nos referimos aqui em 10 de tigi em outubro expiavam todos os pecados do ano todo os que ainda não haviam sido expiados neste dia o sumo sacerdote oferecia um novilho por si mesmo e então entrava no santo dos santos apenas nesta data ele assim fazia dois bodes eram levados à cerimônia a sorte era lançada sobre eles um era sacrificado e o outro era enviado para o deserto carregando toda a culpa que sobre eles o sumo sacerdote colocava era o bode emissário ou expiatório ok então tinha esses dois bodes no dia de Okipur como era feita uma vez por ano nessa ocasião o sacerdote colocava guisos também porque já aconteceu de um sacerdote ao fazer o sacrifício pelo próprio pecado antes e depois quando chegava no santo santos alguns morriam por um pecado lá não expiado morriam então eles tinham lá o guiso porque se parasse de tocar o guiso tinha uma cordinha que eles puxavam e o cara estava morto não é e acontecia isso próximo aí festa dos tabernáculos de 15 a 22 de outubro comemorava a peregrinação de Israel pelo deserto e o cuidado de Deus para com eles recosijavam-se pela complementação das colheitas enquanto celebrava a festa moravam em tendas de ramos era a última festa do ano até hoje é assim lá em Israel se você for na época da festa das cabanas você vai ver um monte de cabana montada lá em várias casas e é uma época bastante festiva também aí você vê as nossas referências a bíblia claro e o livro do Ângelo Ângelo Gagliardi Júnior Panorama do Antigo Testamento tá bom muito bem como é que está nosso horário aí já são 11 e 20 11 e é 11 e 20 isso mesmo muito bem agora eu queria abrir para perguntas vou tentar ser ligeiros aí com a pergunta por causa do horário quem quiser fazer pergunta é só levantar a mão parece que o o presbítero René queria só levantar a mão deixa o microfone chegar e a gente tenta responder tá bom Davi também né Davi também quer presbítero René Davi semelhante Davi alguém mais é só levantar a mão que o microfone vai chegar aí primeiro Bruno primeiro é o presbítero René tá depois o senarista Davi se alguém ainda quiser fazer pergunta levante a mão aí para que a gente sabe possa chegar o microfone até você quer adiantar por aqui já está chegando já está vindo o microfone já está indo primeiro para o presbítero René obrigado eu queria falar o seguinte o irmão falou que a questão do sangue que era proibido comer comer isso naquela época não é isso? mas o irmão falou o irmão falou que no novo testamento tem também diz eu confesso que o no concílio de Jerusalém eu ainda não consegui localizar bem eu passei não prestei atenção que deveria 15 e 29 atos 15 e 29 só dar uma olhadinha e agora eu pergunto e hoje que as pessoas por exemplo comem chouriço dizem que chouriço isso é sangue não é isso? é sangue puro aí estão pecando ou não? quem o faz? eu classifico como questão de foro íntimo entendeu? a bíblia diz que comer sangue em qualquer situação é proibido no antigo novo testamento se não te dá nenhum tipo de nenhum tipo de problema espiritual problema na consciência como seu chouriço eu não como o irmão inclusive falou sobre o churrasco até ainda brincou se referindo aí gazinho o sangue pingando então aqui é a controvérsia como é que fica essa situação? deixa eu falar aqui é a controvérsia porque o churrasco mal passado com aquela o líquido pingando alguns classificam como suco da carne que não é propriamente sangue entendeu? outros classificam como sangue mesmo diga aí gazinho você tem uma experiência do que eu? deixa eu contribuir contribui nós temos lá em Levítico 17,10 conforme o pastor o professor falou qualquer homem da casa de Israel de seis estrangeiros que peregrinam entre vocês comer sangue contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo porque a vida da carne está no sangue como o pastor falou depois do Levítico ainda não vou nem lá em Atos 15 não 7,26 fala o seguinte não comam carne sangue em qualquer das suas habitações quer seja sangue de aves quer seja sangue de gado toda pessoa que comer algum sangue desse ele é eliminado do seu povo nós entendemos como sangue sarapatel ou sarabulho conforme os portugueses como picadinho de sangue que tem em algumas regiões que comem chouriço galinha molho pardo essas coisas todas carne mal passada nós entendemos que ela é proteína e na carne é o suco da carne o suco da carne não está relacionado a comer sangue até porque senão não poderíamos comer carpaccio de carne por exemplo que é carne crua carpaccio também tem é carne crua então sangue é uma situação até o suxirel peixe cru exatamente não poderíamos comer então a questão do sangue intenso esses alimentos contém sangue vivo que a gente faz um trabalho dentro da gastronomia e vamos comer agora carne mal passada não aí uma outra questão até porque carne mal passada o carpaccio da proteína direto não tem nada de sangue não tem não tem insuação não vamos parar de comer churrasco coma por favor né casinho é isso ok satisfeito ok é isso que eu ia falar então não vamos poder comer churrasco não pode porque é o suco da carne aí a interpretação é diferente eu acho que é sangue mesmo sangue mesmo não pode entendeu mas o suco da carne é tranquilo ou faz a carne bem passada aí evita qualquer problema você deixa Davi pega o microfone aqui meu irmão chegou a pergunta da internet aqui também vai responder depois diga aí Davi pastor a minha pergunta o senhor falou da centralidade do livro de Levítico e sobre a santificação e aí é houve um momento que o senhor falou a respeito da mistura né que o crente ele não se mistura ele se santifica e quando você se santifica você tem dificuldade de 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 se misturar de se misturar sim como que fica e eu queria que o senhor explorasse um pouquinho esse contexto o contexto da evangelização sem é sem ou seja como conviver como evangelizar sem de fato conviver como que funciona esse parâmetro queria que o senhor explorasse um pouquinho esse tema tá quando você evangeliza você é um agente externo do ambiente você você está no ambiente como nós estamos no mundo mas não somos no mundo né você está no ambiente mas não está plenamente misturado ali então você está ali com o propósito de evangelizar ou até até vai além até da própria evangelização você está ali pra exercer certo tipo de influência positiva no ambiente que você está mas necessariamente você não se deixa contaminar é só você lembrar de Daniel Daniel e os amigos dele né Satraga, Mesaque e Abidinego eles foram para a Babilônia estavam lá no meio Daniel principalmente estava lá na corte do rei da Babilônia mas ele não se deixou contaminar né ele era diferente ele orava no horário dele pagando inclusive um preço altíssimo com essa questão da de estar né sendo diferente naquele contexto de de é é contexto de fugiu agora a palavra de cativeiro né naquele contexto de cativeiro entendeu esse é o propósito você se mantém santo mesmo no meio de uma situação de um ambiente que não é próprio para a santidade para influenciar e para evangelizar mas você não se deixa contaminar entendeu você não está misturado juntos e xalonau com ele não está entendeu depende ela eu vou falar aqui já que ela tomou a palavra ela falou se for no microfone ela está dizendo que ela entende nossa irmã aqui entende que é não expressar a crítica no meio que você está depende vai depender João Batista expressou a crítica no meio que ele estava morreu mas expressou voz profética é isso perdeu a cabeça por isso certo bom é pergunta aqui na internet acho que o queimador foi a nossa irmã Pene Pene Viana né pastor e por que não celebramos o nosso culto no sábado ao invés do domingo eu sei que é porque Jesus ressuscitou no domingo e que por isso celebramos nosso culto no domingo poderia depois falar sobre isso sim vou falar agora né por que não celebramos no sábado de fato a cultura judaica ainda hoje celebra no shabat no sábado né porque foi o momento em que Deus mandou que guardasse o sábado lá em Gênesis não é apenas para judeu é para a humanidade inteira mas uma coisa que muita gente ignora não leva em conta é o seguinte o shabat é o sábado né enquanto a guarda do sábado o ritual ela não é para todo mundo ela é para judeu que faz parte da aliança judaica se você é descendente judeu e por exemplo você se sente incomodado porque eu sou eu tenho ascendência judaica eu gostaria de viver essa experiência da minha ascendência tem como você ser judeu messiânico você obedecer as festas obedecer as leis de dieta judaica você seguir todo o ritual incluindo o Cristo existe um grupo chamado judeus messiânicos que hoje no mundo já tem mais de um milhão está crescendo a cada ano então alguns se consideram judeus que aceitam Jesus como esse são judeus messiânicos tem vários lugares no mundo inclusive no Brasil agora se não é esse o caso se você não é descendente judeu você não está satisfeita com o culto que você faz aqui na nossa igreja e outras igrejas evangélicas não há problema nenhum você não é obrigado a guarda sábado nada disso agora porque esse guarda domingo é como ela disse aqui por causa da ressurreição de Cristo historicamente o pastor Dario pode até explicar isso depois com a parte histórica lá desde o dia daqui que é um dos primeiros documentos logo do segundo século depois de Cristo primeiro século primeiro segundo século primeiro século o dia daqui é do primeiro século depois de Cristo já era domingo que se observava entendeu então historicamente os cristãos da igreja primitiva não viam problema em passar do sábado para o domingo porque que eu vou ver hoje então não há dificuldade quanto a isso mas é errado guardar o sábado não mas tecnicamente a gente nem guarda o domingo não é e guardar não pode comprar não pode fazer nada é só descansar e ficar lá cultuando a Deus na sinagoga ou na igreja a gente não faz a gente muito a gente sai daqui vai pagar o almoço ali vai comprar alguma coisa que faltou em casa tecnicamente para nós cristãos não há diferença entre dias e dias é tudo a mesma coisa só o domingo que a gente separa porque tem que separar o dia a gente separa para cultuar a Deus mas tecnicamente não é guardar o domingo outra pergunta também da nossa irmã Adriana Pérez fale sobre as leis contra o casamento ilícito citado por por favor leis contra o casamento ilícito inclusive se eu puder fazer um merchan aqui eu lancei um livro que já há algum tempo já que foi a minha monografia de mestrado que é a ética do casamento judaico ali tem tudo tudo casamento ilícito aqui envolve poligamia não porque não era ilícito era permitido na época mas envolve adultério envolve prostituição envolve até relações sexuais com animais homossexualismo tudo isso entra nas relações sexuais ilícitas tudo isso o levítico fala contra tá bom então dá uma olhada em levítico e também se quiser fala comigo que eu tenho esse meu livro aí que eu posso oferecer para você a ética do casamento judaico a última pergunta que está aqui na lista feita por Bene Viana novamente ouvi falar que foi o Papa que mudou o dia de culto do sábado para o domingo devido ao domínio da igreja católica depois outro dia poderia falar sobre este assunto não foi o Papa tá bom nossa irmã Bene não foi o Papa foram os os pais da igreja mesmo né que fizeram essa mudança como o pastor disse aqui me lembrou desde o primeiro século isso já começou a acontecer tá bom bom mais uma pergunta aqui nosso irmão faz o microfone ah tem ali o pastor diga na verdade apenas uma contribuição né como o pastor falou sobre a questão dos alimentos que eram restritos para Israel como a carne de porco por exemplo camarão né isso é bom lembrar que isso revela um zelo um carinho de Deus com o povo porque imaginemos o que seria para o povo consumir por exemplo carne de porco no meio de um deserto debaixo de um calor de 40 graus a carne que pode crescer muito rápido uma carne complicada numa época que não tinha as técnicas de refrigeração e se hoje a carne de porco ela tem que ter todo um cuidado no processo desde o abate até o consumo porque ela é uma carne potencialmente complicada imaginemos isso há 2, 3, 4 mil anos sem as técnicas que tem hoje então ali é um grande além de todo o simbolismo que tem é também um grande zelo de Deus com o corpo humano por causa dos riscos de saúde as leis da saúde envolvem isso exatamente o próprio camarão também a quantidade de pessoas hoje que sofre com o camarão há quem diga que o camarão é como se fosse a barata do mar exatamente então é muito mais um zelo com o povo do que outra coisa é isso aqui o celular de quem quem emprestou aqui o celular oi gente hoje hoje vai demorar vai chegar ali o nosso irmão Luiz também quer perguntar para o Luiz ali depois tá tá sem som eu quero só reforçar a palavra do pastor que eu recebi agora uma telefonema aqui uma mensagem de que realmente evitar a carne e o camarão mas comer uma picanha mal passada quem mandou foi o Osiel que está assistindo atualmente o culto lá no Rio na Tijuca e ele foi mandando essa mensagem aqui eu junto com a Daís aqui estávamos vendo então acho que podemos reforçou para o Edgar vamos continuar comendo porque nós estamos numa nova era depois de Cristo as coisas mudaram aquilo era a lei antiga do passado não é isso agora nós estamos lá debaixo da graça então podemos comer a carne mal passada comemos a picanha o camarão o pastor disse assim hoje tem os recursos técnicos que pode armazenar isso sem qualquer prejuízo para a saúde é isso é prejuízo controlável nosso irmão Luiz ele quer falar gente ele está na fila aqui deixa chegar ali ah é vai lá fala aí não no microfone a gente está falando também sobre a questão de Pedro o Tiago estava até falando comigo aqui sobre esse momento que Deus manda aqueles animais para Pedro em cima do sol isso foi uma liberação ou não? ali foi só uma visão que ele teve o objetivo da visão não era trabalhar a lei de dietética para judeu e Pedro era judeu judeu cristão ali mas era era uma forma de ele mostrar simbolicamente nessa visão de que era para romper com a barreira cultural de evangelização aos gentios sim então não então não houve né a liberação explicitamente tecnicamente não a gente entende que o único versículo do novo testamento que diz que que não diz explicitamente mas que deixa entender de que pode que pode ter havido essa liberação é quando Cristo disse que o que contamina o homem não é o que entra mas é o que sai da boca aí isso aí sim tem uma exegese bem feita ali mostra que tem menos peso essa questão dietética tem mais peso para o judeu entendeu e mesmo para o judeu por exemplo se o judeu comer carne de porco é um pecado ele vai perder intimidade com Deus ele vai ficar impuro e o conceito de impureza na cultura judaica é como conceito de sujeira para a gente se eu me sujeir aqui vou lavar depois de lavar estou limpo de novo é mais ou menos essa ideia com o tempo que passa aí com algum tipo de ritual dentro do culto judaico se deixava essa época de impureza para ter uma ideia na lei na lei levítica a mulher quando fica menstruada ela está impura tem que ficar durante sete dias guardada dessa impureza só porque ela menstruou e a mulher menstrua todos os meses entende então como é que fica isso então a mulher não pode ter vida espiritual pode só que ela tem que obedecer as leis lá da pureza isso é para a mulher judia tá bom deixando claro aqui para a mulher que obedece as leis judaicas nós cristãos o esquema é outro tá Luiz diga aí sim bom voltando a palavra finalmente chegou amém voltando a palavra capar que o senhor usou do hebraico a primeira vez não sei se ela aparece com essa dessa mesma forma com essa mesma palavra foi em Gênesis quando nós fomos cobertos em Adão e Eva e para ela ver essa cobertura cobertura essa mesma cobertura houve um derramamento de sangue ninguém fala ninguém lembra ou finge ninguém lembra que houve um animal morto ali depois todas as vezes que isso é citado é lembrado isso aí tem a ver com cobrir de uma outra maneira a expiação é a cobertura para os egípcios foi um horror matar Amon depois fala disso se eu quiser mas na verdade todas as vezes que o Levítico para nós precisa ser citado como aquele livro que revela o sacrifício de Cristo porque esse sangue sempre é citado de alguma outra maneira mas na verdade tudo apontando para Cristo é como eu leio o Novo Testamento para mim o velho fala muito a mesma coisa de outra maneira e os judeus que são messiânticos que alguns eu os leio ou os ouço eles falam da mesma maneira porque esses livros você vê a primeira vez que Jesus é citado como pão é lá mas na verdade o pão embrulhado em lençóis que passa pelo mar também é Jesus todas essas coisas apontam para a morte o pão ressuscitado o pão é vida cada elemento da pernácula aponta para Cristo sempre aponta para Cristo isso que eu queria que ficasse bem lembrado se o sangue é comido ou não no sentido de respeito ou desrespeito isso é uma questão como o senhor falou de foro índice mas que sempre seja lembrado que para que nós vivamos para que nós sejamos cobertos tem que haver esse derramamento de sangue e o sangue que é formado aos 18 dias no embrião como todo mundo fala cientificamente na verdade simboliza estar vivo e esvaziar a vida no sentido de tirar a vida ou a possibilidade dela continua na verdade é uma transição de vida para a morte e essa morte de Cristo é que tem que ser sempre lembrado com esse sangue é isso que eu queria lembrar na ótica da ótica judaica antiga era essa a lógica já que o sangue é a vida você não destrói a vida você não consome a vida que seria o sangue mas como a gente está falando aqui é foro íntimo não tem menos peso para nós cristãos tá bom bom podemos terminar tranquilo mais uma pergunta não né ok vamos orar então terminando assim e rapidamente passando para pastor Edaro para o segmento da assembleia de membros que será muito rápida então poderemos voltar para o nosso lado tá bom vamos ficar em pé fazer uma oração final então entregar ao Senhor o nosso estudo de hoje para nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos estudar a tua palavra pedimos a tua graça a tua iluminação do Espírito para que em nome de Jesus possamos de uma vez por todas ó Pai ter as nossas dúvidas em tua palavra completamente sanadas pela direção do teu Espírito continua falando conosco no culto da noite que sejamos ainda plenamente abençoados por ti é como pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus hoje para todos sempre amém e amém muito bem agora o que eu gostaria de ver é a sua participação entre em contato comigo compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast exegese e exposição eu sou Davison Binon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas se você então está pensando em compreender a sua bíblia com segurança não deixe de assistir a mais episódios como este aqui então assine o canal acione o sininho curta comente e também compartilhe ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet que Deus abençoe os seus estudos paz e bênçãos sobre a sua vida e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.